Quarta-feirazinha, chegando de quarta-feira de Champions League, Libertadores e Sul-Americana. Tudo isso pra você, trader esportivo. Então, vem aqui comigo que eu vou te dar todas as informações que você precisa pra mandar bem nessa quarta-feira. E não só isso, tem novidade. Ah, o show todo dia é novidade. É, exatamente, tem novidade. Então vamos. E aí, trader, tudo bem com vocês? O show aqui na área pra mais um vídeo da análise do PRO, nosso programinha diária, onde eu trago as melhores informações pra vocês. Sempre tentando te ajudar a extrair valor nesse mercado, as apostas esportivas. Quarta-feira que tem bastante jogo da Champions League, tem jogo da Libertadores, tem jogo da Sul-Americana. Então, vamos pra cima dessa quarta com tudo. Mas antes, como de prática, vamos corrigir a segunda-feira. Segunda-feira é onde tivemos aqui cinco jogos que eu separei pro Lei Zebra. Dos cinco, acertamos quatro. E o único destaque que eu quero deixar aqui é o jogo da Fiorentina, cara. O jogo da Fiorentina que eu consegui pegar o segundo gol no Lei Empate. Então, foi um golzinho que pagou bem, bem legal. Fora isso, também não fiz muita coisa nesse dia. No Over, a gente também mandou muito bem. Acertamos cinco de seis, 83%. E 100% no Over HT. Então, um dia muito bem analisado. Nessa quarta-feira, cara, trago poucos jogos aqui no Lei Zebra. Poucas oportunidades. Então, vamos tentar extrair valor nelas. Uma vai ser o Santatiane, timezinho da segunda divisão. Um grande time da França. Pra quem não sabe, o time do Santatiane é um time grande, um time forte. Lá na França, você vai enfrentar aqui o Dunker. Um time que não é tão poderoso. Um time que tá com dificuldade aqui. A gente vê que não vem ganhando nas últimas ali que mostrou. E quando a gente olha esse time como visitante, somente uma vitória, um empate ou derrota. E o time do Santatiane também não foi tão bem dentro de casa. Mas é um time forte. É um time que tem uma torcida grande presente. Então, eu vou olhar esse jogo aqui com esse olhar aqui do Lei Zebra. Tentar procurar uma oportunidade. Acredito que não vai ser um jogo muito fácil. Mas caso essa oportunidade venha, a gente tenta aqui extrair um valor dela. Beleza? Próximo jogo que me chamou a atenção é o jogo do Atlético de Madrid dentro de casa. O time do Atlético de Madrid que é um time forte. Que é um bom time. E vai enfrentar o time do Feyenoord. Cara, um time lá da Holanda. Atual campeão holandês. Um bom time também, que pode tentar dar dificuldade. Mas eu acredito que o Atlético de Madrid dentro de casa, ele é um time consistente. Ele é um time poderoso. Então, tem tudo aqui para estar indo para cima. O Feyenoord já conseguiu três pontos. Para o Feyenoord, até um empate aqui seria interessante pela posição dele na tabela. Então, o Atlético de Madrid deve ir para cima. Deve tentar essa vitória. E eu vou tentar buscar esse Lei Zebra. Agora, vamos para o Lei Parelho. Red Bull Leipzig contra Manchester City. Cara, jogo bem interessante. Red Bull Leipzig que é um excelente time aí da Bundesliga. Cara, um time bom. E vai pegar o Manchester City que é o melhor da Premier League. Atual campeão da Champions. Talvez o melhor time aí do mundo na atualidade. Cara, o time do Manchester City que é muito forte. Muito poderoso. E vai pegar esse Leipzig. O time do Leipzig é um time bom, cara. Que não vai dar facilidade para o City. Realmente vai dificultar. Então, só disso aí a gente já pode esperar um jogo bem complicado. O show, e qual a sua previsão? Cara, eu vou tentar buscar o Lei Leipzig. Se esse padrão vai vir, eu não sei. Vou estar lá preparado, tentando achar os momentos em que o City vai dominar. Que o City vai empurrar o Leipzig para trás. Se virem esses momentos, eu vou buscar. Acho que aqui tem imagem sim para trabalhar o Lei Leipzig. Mas não acho que vai ser um padrão muito fácil. Segundo jogo que eu também acho bem complicado é o Young Boys contra o Estrela Vermelha. Cara, o time do Estrela Vermelha é um bom time. É um time que é muito forte dentro de casa. Mas não é um time... Não vai pegar um time fácil. O time do Young Boys é um time duro. É um time que também joga muito para frente. Então, tem tudo para ser um jogo muito aberto. Um jogo bem complicado para o Meteor. Mas eu acho que o Estrela Vermelha tem essa capacidade de empurrar o Young Boys. De dar um padrão, principalmente para o que está em casa. Caso esse padrão venha, dá para buscar uma correção. Dá para buscar esse Leng Boys. Mas muito cuidado. Porque o time do Young Boys é um time bom. Então, pode dificultar. Essa quarta, para mim, é quarta com jogos bem complicados. Bem difíceis. Para fechar a Champions League, cara. Porto e Barcelona. Eu gostei dessa odd aqui do Barcelona. Achei uma odd interessante. O time do Barcelona, que é um time que está jogando com muita posse. Que está se encaixando. Está se formando um bom elenco. Mas vai pegar um time bom e qualificado. Que é o time do Porto. Principalmente dentro da sua casa. Não acho que o Porto vai facilitar para o Barcelona. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Bem difícil. Mas se tem um time aqui que tem essa capacidade de empurrar o Barcelona. De empurrar o Porto para trás. De dar o padrão. O Barcelona aqui, que vem com o Porto como os principais do grupo. Então, um jogo bem importante. É o time do Barcelona. O mais difícil para o Porto aqui vai ser o Barcelona nesse grupo. Então, o Porto tem que sim buscar um bom jogo. E o Barcelona tem essa capacidade. No grupo, só eles que tem essa capacidade de empurrar o Porto. De dar esse padrão dentro de casa. Então, vou ficar de olho. Mas tem tudo para ser padrões bem difíceis aqui. Não tem nada para ser fácil. Agora, é Defensa e Justiça e LDU de Quito. Joguinho aqui pela Copa Sul-Americana, cara. O LDU que já meteu 3x0 dentro de casa. Já abriu bem uma vantagem aqui. Deu uma vantagem gorda. E agora a Defensa que vai ter que vir para cima. Cara, por essa questão do LDU ter essa vantagem. Eu trago esse jogo porque eu acredito que o LDU pode vir realmente para segurar o resultado. Para se botar para trás. Para realmente não ligar de tomar um gol. Porque tem vantagem se poupar. E o Defensa massacrar. Se vir a esse padrão, a gente pode ter um bom lei. Realmente um lei de muito valor. Se não, se o LDU fizer igual vez com o São Paulo. For para cima. Marcar em cima. Dificultar o jogo. Tentar marcar gol. Aí a gente vai ter outro jogo. O time do Defensa é um time muito louco. Que ataca. Que não se preocupa tanto em defender. Que toma bastante gol. E faz bastante gol. E se ele for para cima com tudo. Eu acho que o jogo pode ficar bem mais para over. Do que para a Meteodis. Acredito que a gente possa ter uma boa oportunidade de Meteodis aqui. Mas vai depender muito do cenário. De como a LDU vai se portar nesse jogo. E como o Defensa também vai se portar. Porque as vezes o LDU se recua. Mas o Defensa vai muito para cima. Começa a dar muito espaço. A LDU vai tentar aproveitar esse espaço. Para estar buscando um gol aqui. Para finalizar o Meteodis. Vou trazer aqui o jogo do Internacional e Fluminense. Jogo bem interessante aqui. Pela qualificação da Libertadores. O Fluminense que já empatou dentro de casa. E agora vai ter que levar o resultado. Tentar atirar lá no Beira Rio. Tentar ganhar. E vai ser muito difícil. Um jogo com muita torcida. Que o Inter vem dentro de casa como favorito. Mas cara. Um jogo extremamente duro. Eu acredito só pelo fator da casa. Que o Inter pode conseguir botar essa pressão. E conseguir esse resultado aqui. Em cima do Fluminense. Pode ter um padrão. Mas tem tudo para ser um jogo muito difícil. Um jogo muito difícil. Um jogo realmente equilibrado. Eu não vejo uma quarta-feira boa para a Meteodis. No geral acho uma quarta bem difícil. Mas as vezes no dia difícil. As boas oportunidades aparecem. Para o over 2,5. Eu trago o jogo do Leipzig e Manchester. Dois equipes bem over. Dois equipes que fazem bastante gol. Acho que se o Manchester der espaço. O Leipzig pode aproveitar bem. Então vou trazer aqui esse jogo para o over 2,5. Para o over 1,5. Eu trouxe o jogo do anti-erpe Schachter Donetsk. Jogo que eu não trouxe para o Meteodis. Por achar extremamente difícil. Acho que o padrão desse jogo aqui. Cara. Não me agradaria para fazer. Porque realmente tinha que ser o padrão. Dois times muito abertos. Que atacam demais. Que deixam muito espaço. Lazio e Celtic. Outro jogo que eu acho que tem tudo para ser um jogo aberto. Movimentado. O time da Lazio que acabou empatando o primeiro jogo. Então essa vitória é muito importante. E o Celtic que está zerado em ponto. Também precisa ganhar. Então é um jogo com muita necessidade. Borussia e Mila. Aquele grupo da morte. Cara. Tudo para ser um jogo aberto. Também acredito no over 1,5. Apesar do time do Borussia não estar sendo um time tão over nessa temporada. Newcastle e Paris Saint-Germain. Outro jogo que cara. Para o Meteodis complicadíssimo pessoal. Está vendo. É só jogo duro. Essa quarta-feira é só jogo duro. Então também vou trazer aqui para o mercado de gols. Estrela Vermelha e Anguibózio que eu já comentei. Porto e Barcelona. E o Defensa e Justiça. Eu também trouxe aqui para o cenário de gols. Principalmente pela necessidade que o Defensa vai ter que se expor. Para ambas marcas eu trouxe o Manchester City. E o Celtic e Lazio. No over HT trouxe aqui dois joguinhos. Borussia e Mila. E trouxe o do Red Bull Leipzig. E o Manchester City. São os jogos que eu acho que são a melhor tendência pessoal. E a grande novidade que eu quero falar para vocês. Essa quarta eu vou estar trabalhando a partir das 19 horas. Na live aí ao vivo. Trabalhando tanto o jogo da Sul-Americana. Como da Libertadores junto com vocês. Então já se inscreve aqui no canal. E curte esse vídeo para você não perder essa live. E não perder essa oportunidade. Beleza? Tamo junto. E até a próxima.